Eu vou sentar aí, eu vou sentar aqui do meu lado Deus é bom pra mim O que é que está feliz eu vou? Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim O que é que está feliz eu vou? Deus é bom pra mim Paz do Senhor, filha, senhora Paz do Senhor Paz do Senhor Fala, paz do Senhor, responde Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor Vovô não está gostando Vovô? Vovô está sonando Acabou diferente Quem falou isso? Aqui é a pedra Vovô Mas que engoliu a tentadura Amara Vovô Lúcia e Glória está bem? Vovô Vovô Lúcia está bem? Estou bem Vovô E eu pedido Boa noite, criança Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Ele tem quatro O que é? Tio? 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 Ô vovô, que louca Tio? 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 A Vitória tá lendo a Bíblia A Vitória tá lendo a Bíblia A Vitória tá lendo a Bíblia Tio? 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 Pai do Senhor Eu estou lendo Pai do Senhor Pai do Senhor Pai do Senhor Bíblia E de que é essa palavra? De Deus De Deus A palavra de Deus A palavra de Deus De que Deus De Deus De Deus De Deus De Deus Agora eu quero perguntar para todas as crianças De quem é essa palavra? De Deus De Deus De Deus Vocês querem ouvir? Queremos 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 Que Deus Que Deus De Deus De Deus De Deus A Que Deus Que Deus De Deus Queremos Ele tinha formigueto Vai dizer o que? E esse, ele tinha Um E isso Ele tinha só um filho E ele enviou O seu único filho pra morrer Que triste, né? Jesus, o filho de Deus Morreu em uma cruz Para nosso quebrou Sabe? Para quem quebrou? Para levar a gente para onde? Para o céu Para onde? Para o céu Para o céu Glória a Deus que Jesus Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele o que aconteceu? Resuscitou 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 Só os meninos falam agora Ele o que? Ressuscitou Ele nos prometeu Voltar para nos buscar Veja Está escrito aqui na vida também Eu vou ler para você Deixa eu procurar Pera aí Procura E João No capítulo 14 Versículo 2 e 4 Está dizendo assim Eu falo você sempre Tá bom? Na casa de meu pai Na casa de meu pai Na casa de meu pai Há muitas moradas Há muitas moradas Há muitas moradas Se não fosse assim Se não fosse assim E não fosse assim Eu não teria dito Eu não teria dito Vamos repete Por favor Eu não Eu não teria dito Eu não teria dito Vou preparar o carro Vou preparar o carro E quando eu for E quando eu for E vou preparar o lugar E vou preparar o lugar Virei outra vez Virei outra vez Virei outra vez E vos preparei para mim mesmo E vos preparei para mim mesmo Para que onde eu estiver Para que onde eu estiver Pode deixar isso também Virei outra vez Virei outra vez Viram só Jesus vai vir para os vestirar Virei outra vez Existe a expressão Na sua palavra Ele vai ser Aleluia Virei outra vez Virei outra vez Eu quero ensinar o cântico Então para vocês É assim Olha lá O cântico que ela vai ensinar Caminhando eu vou Para a vida 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei.